O meu desejo é ver a Jesus Cristo, o que eu desejo é estar no céu com Deus. Toda a tormenta em paz se fez agora, e agradeço a Tua mão, Senhor. A minha vida te dou nesse momento, meu coração entrego a Ti, Senhor. Que eu possa ter-te por todos os momentos, e que eu te veja na negra escuridão. Em Cristo sinto só a felicidade, em Cristo tenho a paz no coração. Toda a tormenta em paz se fez agora, o sacrifício lá na cruz não foi em vão. A minha vida te dou nesse momento, meu coração entrego a Ti, Senhor. Que eu possa ter-te por todos os momentos, e que eu te veja na negra escuridão. E que eu te veja na negra escuridão. E que eu te veja na negra escuridão. E que eu te veja na negra escuridão.